o vídeo do queripark tá já tem umas duas horas tá ele vai ser o personagem ele vai ser o segundo personagem com a meta segundo terceiro clone tá que também vai ter a espadinha e também acho que é clone é ele vai seguir ela lá por também que não acredito em tudo é mas ele vai ser um prato também é ele mesmo 2,10 depois descarta o parto 1,2 na 1,2 na 1. Ainda nem quem ele é para carner, ele é o coloner, o meu sucesso estável do chaco para coronar o Peter Parker, mas, o rei do fai também, o deixou-o filmado, estável. Eu mais tarde, ligado com o chaco com Parker, 3,0 se não se você chacocava descarta carne, Por que cloripulamiza-se nas negócios do processo de degeneração, eles me dão um forte sentimento de rejeição ao cimento, ao meio de pai e filho. Percebe que... Percebe que... É... O especial também causou uma negativa e ação do poderes criador do Peter. Não pelo não só força, velocidade e ingeniedade foram copiadas do Peter, mas ele ganhou sentido porque ele pegou no executivo que mostrou flechas do futuro. Para a gente que eu uso, eu vou deixar um aqui no único... Porque nunca fica explicado na história. Um bem que revelou aqui a marca do... Que ele já teve outro análogo no discurso do poder também, é um cirurgião de agarras para eles. Também o Chacal, né, que é outro clone, que é o Ben Hark, que é um clone. Mas depois o Ben é o Peter, aqui é o Chacal. Mas aqui o Peter é o Ben, é o clone. E o Ben é o Ben é o clone. Mas na verdade, na saga do clone, o Peter é o script e tudo. Na verdade, quem foi o responsável de tudo foi o Duide Verde, que é o nome. Depois ele vai ser... Ele vai ser... Ele vai ser... Ele vai ser... 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 Depois ele vai ter o jogamento do Peter Parker, Cardinal e Eucanismo de Oficina. Aí depois ele vai dar aia, né. Aí ele vai estomar o Tarantuma. Nome que é a Turma aí, ó. O Kodil Meia, que é esse... Chacal, né. Uma Tarantuma. É... O Tarantuma Marvel, né. Então... Vai ter o... Então... É... Depois da NEM 2000, e... Acho que ainda era uma Marvel, né. Vai ser... Vai ser uma coisa nova Marvel. O caso de mutação, não precisa poderes mais altos, os poderes de linha, né. Ele é a sua demanda de A-Scalar, e a segunda parte de C-Dex é igual a para a gente passar pela cidade assim, igualmente. Isso aí quando você pegou mais o gráfico, porque a pessoa está gritando, né. Conseguiu um livro da A-Scalar na Viva. Acortando que eu vou usar a Marvel, trabalha nesse grupo. Minha A-Cline, policial médico que foi atacado por um assassino, uma monta de fogo. É... Entregado pela Unibossimunitada em submissão. Dando um acordo com o Belladone, um acordo avançado no futuro. Ele também fez um ver com o Oxenete e com o A-Chill. Outro, ele também fez um ver com os Reis Sorrentes. Galera, nessa época ele vai usar o Uniforme, né. E se não for mim, tá no vídeo, é um velho peito, é... Se for contatos mais vermelho, né. Vai em grande aqui, né. É vermelho. Um assassino peito, né. Um amigo rosto e aqui... E tem esse aqui, né, que tem o negócio de salvar os nomes, mesmo as homenhar. Minha verso, né. É... O modelo do Bidacta, né. Ele vai ter... Nossa... É... Como tem, ele vai ter que fosse filmando. É... Quatro partes do Bidacta e Alenha. Giação de Teres Orgânicas. Ferro Azeite de Baço. Filar com bairros carácticos do meu mano. Fizidade. É... Giação de Nobilidade e Equilíbrio. Seguindo da Alenha. O Antigo Reflexo de Acesa. Giação de Negórias em Coro e Segurança em Coro e Segurança em Teres Inclusos. Fizão motora. Animada. Ficou acelerado. Marca de Kenning. Invenções com Autopolis. Autopolis. Giação de Registrinho e Rassejar. Solidas versões. Rassegadas. E FIATOS. E Podem cortar. Carme. Vinheta Adjetivo. Invisividade. Vindade. Etaxão. Além de Sons. Galera. Os outros, tá. Vamos falar sobre os dois milha, tá. Passei, deu ultimamente a minha enha. Já essa versão. Vai ser baseada, né. no colégio perfeito de cada vez do Optops, mas ele não se chama, eu acho que ele não é... 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 também... é... 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 então ele vai ser o uniforme dele, então... o Kenny então ele vai ser em três episódios, tá... é... ah... essa versão Spider-Slay são 6 robôs fictícios, tá... então eles são robôs, Coen, assim, das horas superfeitos que a do Optops além disso, a presidência é a figura do Kenny, nos quadinhos, só um amaguei do Kommenheim então ele vai... então ele vai ser... o uniforme dele e o jeito dele meio que é que em cima, então vai ser introduzido do Universo Ultimate Homem-Arenha, então no Ultimate Homem-Arenha vai ter esse... Vapá, a casa caiu... Então, tem essa adaptação com o Brain-Arenha, só com um uniforme diferente, e olha o jeito. E o filme, depois ele vai aparecer no Homem-Arenha, botando um abraço, quem vai estar de cima, que faz parte da série do H em domingo lá, tem que assistir, tem que assistir, e aparece aí em jogo, também Spider-Man 2, Spider-Man Unlimited, e também Damage. Então é isso lá. A Rasputar lançou um jogo de ação, um abraço do jogo, que lançava o SBDR, e também lá em 2012, quando 2012, 2013, a Auro do Sul, o jogo também foi lançado na figura dele, um bafe. E claro, foi o que também lançou, né, uma versão exclusiva, tá, então... Deixa, galera, deixa o like... Ah, que uma coisa. Quando não tem vídeo, ou quando é nesses dias, né, que não tem vídeo hoje, é porque eu, muitas vezes, quando... Eu sempre tento produzir vídeo hoje, mas hoje é duas e quatro da manhã... Dois e quatro... Dois e quatro... Dois e três... Eu tô... Eu tô... Tô fazendo vídeo hoje. Mas tem mentira que eu não consigo fazer vídeo hoje. Então eu já tenho review pronto, então eu aposto esse review. Eu tenho meus vídeos pronto, então eu aposto o review, pra subir esse vídeo. Quando não tem vídeo, eu vou... Eu vou... Então eu vou... Eu... Eu... Eu reposto... Eu... Eu posto todos os vídeos... No lugar. Mas... Eu tento... Possível... Gravar meu vídeo hoje, mas quando... Daí eu faço isso, né, mas... Mas galera, deixa o like... Tchau. 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 Tchau.